Agora vamos saber como foram as manifestações hoje de manhã aqui em Blumenau. Moisés Stuker. O dia 7 de setembro foi lembrado com uma homenagem discreta em Blumenau devido à pandemia da Covid-19. A Prefeitura, em parceria com o grupo de veteranos do 23º Batalhão de Infantaria, realizou um ato cívico na cidade. Às 8h30 da manhã, a bandeira do Brasil foi hasteada em frente ao mausoléu doutor Blumenau. Uma homenagem da cidade de Blumenau aos nossos 199 anos. Vamos continuar amando, cuidando, preservando nossa cidade, nosso estado, nosso país, respeitando nossas leis e, claro, lutando sempre também pela liberdade. Por volta das 9h da manhã, manifestantes começaram a se reunir no centro da cidade, a pé, de carro, de caminhão. Essa turma fretou um ônibus de Pomerode para participar. Algumas pessoas se emocionaram com o momento. Porque o nosso Brasil é tudo de bom e de melhor. Eu quero um Brasil melhor para os nossos netos. Os manifestantes chegavam vestidos com a camisa verde e amarela, agitando as bandeiras do Brasil. Gente de todas as idades marcaram presença na manifestação que foi pacífica. A concentração de manifestantes aqui em Blumenau aconteceu na Praça Vitor Konder, bem em frente à prefeitura do município. De acordo com a polícia militar aqui da cidade, mais de 10 mil pessoas participaram da manifestação. As imagens que fizemos do helicóptero dão a noção da quantidade de pessoas que tomaram a praça. Acima de tudo nós temos que ter Deus no coração, porque nós queremos mais paz, nós queremos dignidade, nós queremos mais melhores condições para essas crianças que são o futuro do amanhã. Eu acho que nós temos que se unir e levantar a nossa bandeira brasileira e, junto com o Bolsonaro, defender a nossa pátria. Houve também uma motocicleta, onde diversos motociclistas percorreram as ruas pelo centro de Blumenau. O dia também foi marcado por uma pequena manifestação em frente ao 23º Batalhão de Infantaria do município.